Fala aí galera, beleza? Patinado de volta com mais um vídeo do jogo Wolfenstein Youngblood O troféu desse vídeo está relacionado aos colecionáveis Colecionáveis que quase não tem nesse jogo, são 277 colecionáveis aí espalhados né Entre missões primárias e missões secundárias Você pode rastrear os colecionáveis olhando nas estatísticas Apertando aí options depois estatísticas Ou dentro de cada fase barra missão Apertando touchpad na aba colecionáveis Os colecionáveis estão divididos em 6 categorias São 25 caixas de conceitos, que são as caixas de suprimentos vermelhos São 80 textos de todos os tipos, jornais, receitas, diários e etc 34 disquetes 41 fitas cassetes 72 óculos 3D E 25 capas de UVK Capas de UVK são aquelas capas de fita cassete antiga Enfim, de cassete Nenhum dos colecionáveis pode ser perdido Tipo, se você passou por algum Quando você liberar aí o mapa do metrô Você pode voltar até lá Tá Exceto da primeira missão Que eu não ouso falar o nome Porque eu não vou conseguir Ela você consegue entrar no cooperativo Uma missão de algum amigo Ou procurando alguma partida Ou através da missão diária Que geralmente aparece Outra coisa Alguns colecionáveis Só vão estar disponíveis Depois que você terminar a campanha Então Estão todos aí Primeiro eu terminei a campanha Depois eu fui catar os colecionáveis Beleza? Então Aquele que for Colecionável Que é relacionado ao final da campanha Vai estar com a legenda Relacionado com a campanha Aquele que for missão secundária Vai estar com a missão secundária Tá Escrito aí também no vídeo Pra ficar mais fácil Estão todos aí Os 277 colecionáveis Se por alguma aventura Tiver erro aí Alguma coisa No vídeo Vai estar corrigido Na descrição Beleza? Então Acho que de fato é isso Já falei pra caramba Não costumo falar muito Certo? Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Beleza galera? Repetindo Mas se tiver algum problema No vídeo E E eu perceber Depois de postado Vai estar Corrigido na Na descrição Certo? Vou ficando por aqui Abraços E até o próximo Fui Valeu E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?